Ei, meu povo, olha o tanto de recebidos, e olha que isso aqui não é nem a metade do que tem ali ainda, vamos que eu não vou fazer tudo de uma vez, senão eu vou sair daqui nunca, né? Tem coisa demais, olha pra isso, vai ser a maior briga que eu estou aí vendo, vou começar já. Lucas, vai, chama o povo pra começar de uma vez, alguém vem, devagar, devagar, peraí, vai abrindo, peraí, vai abrindo, cuidado, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos febrar as coisas, abrindo as drogas, ei, peraí. Ei, vou sair antes, anda aí, senta do lado de cá, vai quebrar, vai quebrar o negócio já, mal chegou, peraí, peraí, minha filha, não quebrar o negócio, vai, peraí, passa pra cá, meu amor, vá, brandizadora, mas pra perto, me dê a faca de você furar um aí. Vai devagarzinho aí, meu filho, olha a cara de mogul aí, pelo amor, olha a cara de maciça, da maciça, é a mais invejosa de todas, ela fica carregadíssima todas as vezes, ó, você percebe, é benço, meu Deus, peraí, meu Deus, peraí, meu Deus, pai, todo poder. Ei, ei, velho, qual foi, velho, ei, velho, você vai, velho, mas qual foi, velho, mesmo, não, velho, você me disse que eu lhe digo, velho, e se eu for, você vai, velho, não, e se eu não for, você for, bom. Antes de começar a ser recebidos, vamos manter o controle, branca, por favor, diga o que é isso. Pode desmudir, só. É, 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 é bacharia. Primeiro recebido, espera aí, já vou logo botar pro canto que mandaram pra mim, e eu guardei aqui, se eu aqui, Carmelúcia, cuidado pra não rasgar a caixa com os dedos, viu, meu amor. O primeiro recebido, o primeiro recebido, é, um celular. Quem quer? Ei, ei, tá pra mandar, eixa, a cara tá uma olhada, meu Deus, pai. Esse celular, mandaram aqui pra mim, Carlinhos, foi o pessoal da Multilays, da Asus, eu já tinha mostrado uma vez, tinha deixado guardado, é o melhor da tecnologia deles. E guardei, pra minha amiga Pepilândia. Discurso, Pepilândia. Ô, gente, eu só tenho que agradecer, velho, porque tava precisando, né, gente? Mas vai trocar pro cachaça não, né, meu amor? Não, esse daqui não vou trocar pro cachaça. Porque o outro você trocou, que eu soube. Que aí, tá aqui, ó, peraí, obrigado, viu, Asus, manda demais, Asus, tem tanta gente que não tem ainda. Viu, ó, tem a capinha, eles mandaram com capinha, é o melhor da Asus, né? E, ó, mandaram o carregador, tudo aqui pra você, viu? Pra você fazer seus stories. E outro recebidos também, deixa eu ver o que foi, basta tá pegando as cartinhas aqui pra mim, coisa, abre aqui, me ajuda aqui a abrir. E... Como é? Vixe, que lindo. É de homem, é? É de homem, é? É de homem. É de mulher, você quer? A Paquinha aqui gosta de relógio. A Paquinha... A Paquinha adora tudo, né, amor? Jogando pra irmã. Como? Como? Ela chegou agora, vamos dar esse bibelô, a Carmen Lúcia. A cara de mamãe. Ai, meu Deus do céu. Ela vai dar com os paqueiros dela. Eu não sei, eu nem, eu nem, eu nem. A cara de mamãe. Eu não sei, eu nem, eu nem. Quero agradecer. Não, mas agradece depois, você fala de sua festa. Ah, não fala de sua gorra. Ela falou só, pega aí, pega aí. Cadê, minha filha, vá. Ó, olha ali. Oi, mamãe. Oi, mamãe. A cara de mamãe, porque é um fado, a cara de mamãe. Na cara da mulher, que é um fado. Olha que lindo, mamãe. Mamãe, ei você. Olha, mamãe. Queja linda. Carregada hoje, viu? Tá carregadíssima. Ei, ei você. Menino, creia em Deus. Vai fazer oração. Santo anjo do Senhor, meu geloso guardador. Se ative e confiou a piedade divina. Deus que me rege, me guarde, me convene, me domine. Amém. Pronto. Bom, mamãe é assim. Deixa eu ver outra coisa. É o quê? Ela tá piando, porque percebeu que o flor tem, suprima. Gente, obrigado. Deixa eu ler aqui quem mandou. Espera aí. Foi o Diego Bruno, de lá de Itapajé, Ceará. Um beijo pra Ceará. Pra Fortaleza, que é um povo que eu amo demais, que me recebe sempre muito bem. É sua cidade, né, Bruno? Cidade do Bruno Marido e Figurante. Ele disse aqui que gosta muito de assistir todo mundo. Manda um oi pra Camila, minha namorada. Beijo, Camila. Seu namorado arrasa demais, tá? Obrigado. Arroba Diego Bruno. Onde ela... Ixi. Onde ela... Ixi. Não consigo entender, não. Mais um recebidos que mandaram aqui. Tem cartinha pra gente. Eita, livros. Não tem dedicatória. Ninguém manda avispa. Eu mando assim as coisas. Gente, livro. Maravilha. Quem quer? Eu vou ficar porque... Obrigado. Ei, me dê aqui. Me dê aqui essa caixinha aqui. Quem mandaram também? Também não mandaram. Porque a gente recebe muita coisa de seguidor. E não gosta de identificar. Até onde eu sei... Esse daqui, a pessoa mandou uma mensagem pra mãe. Isso. Eita, cara da inveja. Eu adoro. É um tablet pra um mogli. Mas a emoção mesmo não vem, não. Oh, meu Deus. A emoção. Interesseira aí. Eita, pega aí, meu. Pega aí. Brinda. Brinda. Sobe. Brinda, velho. Mulher, sobe. Eu não esboço a reação. A cara de mamãe. A cara de mamãe. A cara de mamãe. A cara de mamãe. Que não vem ou nada até agora, hein. Como ela fica tensa. Ó. Não consegue nem disfarçar, hein. Não confio de jeito nenhum. Eu não sou capaz de mandar roubar. Todo mundo consegue daqui. A Antico mandou duas caixas de boné pra mim. Mas vou distribuir aqui com a galera. Brô. Pega aí. Ó. Um mais bonito que o outro, viu. Arrasou. Olha esse que massa. Esse daqui vai ser mesmo. Pera aí, velho. Já ganhou esse celular, velho. Fica de boa. Não dá mais. Cadê? Vai mostrar pra gente com calma. Mostra com calma. Mostra a marca. Cadê? Antico. Que lindo esse. Ah, esse eu vou ficar. Papai, segura aqui, papai. O que é que eu vou ficar? Que lindo. Isso aqui é meu, viu. Pera aí. O que eu vou jogar pra ir? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, devagar. Olha essa, devagar. Calma. Devagar. Olha essa. Gabi, velho. Pera, amor. Gabi. Que isso, mano. Quem usa boné? Pega aí. Quem usa boné? É... É... Jacaré lá atrás. E... E o Enzo. Cadê? E o Enzo? Cadê? O Enzo usa boné? O Enzo usa boné lá atrás. Pega. Pronto. Ei. Essa marca aqui tinha mandado pra mim. É a marca Brooksfield. Tinha mandado pra mim perfumes importados, ó. Tem dois... Ó, Colombo. Tinha mandado perfumes aqui. Maravilhoso. Tem... Ó. Perfume é maravilhoso, ó. Tem esse. E esse aqui, ele é masculino, viu? Moringa, meu filho. Que ontem você tava péssimo. Dá a Moringa aí, viu? Vem, Moringa. Vem, Moringa. Pega. Tem outro homem aqui. É outro perfil. Não, meu amor. Não é não. Pedreiro Parrudo. Esse é seu. Dá lá, Pedreiro Parrudo. E tem outro aqui, mas é infantil. Vou dar o magro de ruim. Emoção, meu filho. Em nome do Senhor. Já basta mogli. Cadê? O que tem mais, Lucas? Bora, eles chegam. Cara de mamãe. A marca Costamento me mandou um monte de... Me mandou um monte de camisas e uma mais bonita que a outra, olha. Vamos mostrar aqui as roupas das pessoas. Olha. Costamento mandou essa. Né? Isso. Mandou um apolo também. Cadê? Eles mandaram várias coisas. Várias roupas, ó. Ó. Mandaram bermuda. Mandaram calça. Mandaram calça. Isso. Acostamento obrigado. Mande mais, meu filho. Cadê? Tem mais aqui. Foi roupa que só. Ó. E essa aí também, viu? Mas você já tem demais. Vou dar você não. Um pouco. É o seguinte. Vamos montar os kits aqui rapidinho. Essa bermuda é minha. Essa bermuda dá em quem? Essa bermuda. Dá em mim. Dá em Maxwellzinho. Dá em Maxwellzinho. É do Maxwellzinho. Se não der uma peça e se não gozar eu vou colocar elástico aqui do lado. Pronto, bacharia. Cadê? Essa camisa é pro Cauã. Que é a cara dele. Essa calça é pra Luís também. É a cara dele. Que ele usa muito essa cor. Cabelo imaginário. E essa bermuda dá em quem? Essa 40 aqui. Dá em mim. Dá em você, Bruno. Pronto. Pra Bruno Buda. Pronto. A cara de Enzo lá atrás aí. Viu, meu pai. Pior que não sabe nem quando tá olhando. Essa polo lindíssima que eu achei a mais bonita de todas vai pra Enzo Vitale lá atrás. Enzo Vitale, como é que diz? Chama na volta, eu preciso que eu vou viajar pra lá na volta. Tem mais roupa aqui, ó. É mais um conjuntinho. Entendeu? Dá a calma, Pabllo. E essa saia maravilhosa aqui, ó. Dá em mim essa saia, viu? Que é a cara de Andréia. Não é sua cara. A cara de mamãe. Mamãe saiu. Mamãe arregou, arregou. 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 Porque quando ela não ganha presente, ela fica doida. Arregou. Foi embora, foi embora. Como é, Nascista? É, tipo, fiquei pesada. Ó, e essa marca aqui, ó. A Cosméticos HD mandou aqui, ó. Estamos presenteando com um kit completo só deles. Também é só pra homens, ó. Shampoo, condicionador, barba. Gente, eu vou dar a Moringa, porque ela tem o cabelo grande, né, Moringa? E ressecado, desidratado, desidratado. Eita, que bacharia com Moringa. É isso, mano. Que palhaçada é essa, cara? É, tô precisando, né? Por causa da desidratado, ressecado. É, Moringa o seu. Moringa. Pronto, meu filho, vamos. Tô sentindo o clima tenso no ar. Tá brincando. Tô sentindo quem mandou. A Otros mandou. Ixi, que bafão. A Otica Otros. Não cala a boca, meu. Fala com sua peste. Ó, um rabanzão. Menino. Esse aqui vai pra Mônica. Tome, minha filha. E esse aqui vai pra Branca. Ixi, meu pai. Que tempo, pega aí. Não, vai, Jorge, fica. Ixi, meu, o que é isso? Ixi, como tá metida. E a loja mais um foi? Esse aqui é de quem? Do Mogli. Mogli. Ixi, o Mogli, ultimamente, tem que ir lá no Motoconé. Pega aí, meu filho, vá. Cadê? Arthur, filho de André. Homem. Menino, neném. E esse é de quem? Esse é o bicho pau. Calan, é seu. Eu não mereço. Vai, minha filha, do que você ganha? Eita, que bacharel. Quer isso? Fica em sua carinha. Minha filha, você também. É recalto, porque não ganhou nada ainda, brindisadora. Vai chegar a sua vez ainda, colega. Não sei pra que você deu o celular, essa caixa sem. Eita, mulher, quer isso? É isso, brindisadora. É isso, brindisadora. Mulher, pare com isso. Esse aqui é um conjunto de banheiro que mandaram aqui. Então, quando nós estamos montando o banheirinho dela, não tá, minha filha? Tá, minha filha. Né? Eu não senti muito a cara de Madarena aqui. Vem alguma coisa, Madarena, já? A Lani, a Langerie, mandou o que aí? Cadê? Langerie, foi? Quem tá precisando de Langerie, hein? Ixi, a Carmelissa já pegou, minha filha. É o que? Só dormir. É, passar a mão, alguém gostar. Fica todo apaixonado, meu Deus. A cara de mamãe voltou, voltou. Eu gostei. Sim, pode ficar. Menino, o que foi isso aqui? Eita peste. Olha, menino, mandaram o ovo aí. Devagado. Mulher, Gabi. Gabi, mulher. Dona Cista, minha filha. Madarena. Olha as pés de Madarena. Mulher, peraí. Que isso, mulher? Mulher, Dona Cista. Calma, calma. Que isso, calma. Minhas, pelo amor, do que mundo insagere. Carminha, mulher, você tava doente. Que isso? Pega aí, vem quebrar, vem quebrar. Vem que aí, pelo amor, do Calampa. Calampa, é terrível. Madarena, mulher. Ei, a pés de Madarena, a pés de Madarena, a pés de Madarena, a pés de Madarena. Nossa, pés de Madarena, a pés de Madarena, a pés de Madarena. Menina, pelo amor, pra pegar um gel lubrificante, Dona Cista. É o que eu peguei. Quê? A mulher manda lá, manda lá, manda lá. É o que? Cadê Luiz? Eita peste, que armada. Pega aí, mulher. Mulher, vai com isso. Pega aí, mulher. Pega aí, mulher. Pega aí, mulher. Aí, mamãe fica doida. É sua, mãe, Tome. Ó. O pessoal da Vitarela mandou biscoitos. Eu vou dar aqui a Brenda Isadora. Brenda Isadora. Como é, Milano? Como é, Madalena? Aqui esse conjunto de toalhas que mandaram. Madalena, como você adora a limpeza, a mania de limpeza, várias toalhas para você limpar até umas horas, viu? Panos de prato, viu? E outra vai para a do Narcissa também. Fechou, minha filha? Para não ficar com inveja? Pronto, então, Kites. Como é, Milano? Nada, a gente sabe. E a Fátima Campos mandou para a gente também vários produtos de cosméticos. Cássia, minha filha, dá um jeito nesse seu cabelo, meu amor. Kites de shampoo até umas horas, minha filha. Não vai ter mais perigo, viu? Hebe Camargo. Pessoal da Chuva de Amor, da Cat Make, mandou maquiagem para as meninas. Kites e kits de maquiagem. Pega aí, que você vai roubar a mente, que vai dar para todo mundo. Tem um nomezinho aqui. Kites de maquiagem para Pepilândia, toma, minha filha. Outro para Diva Branca, Cacauã, ó. Para Diva Branca, paletes para você cuidar dela. E mais um kit de maquiagem. Cadê a outra mulher para figurante? Pronto, figurante, pronto. E aqui são perfumes. Então, um perfume de criança vai para a Brenda Isadora. Como é, menina? O outro vai para a Dona Cisca, ela está doida, porque quer. E outro vai para a Sabrina. Tome. Para a Sabrina. Como é? Você adora esse perfume? Nunca vi o Madalena. Perfume acabou de ser lançado, Madalena. Não é nem perfume, minha filha. É fixador de maquiagem. Acabei de saber, viu? E aqui foi a Gilete que mandou. A Gilete mandou aqui para mim. Que eu não sei o que é isso ainda, que eu vou descobrir e depois mostro para vocês. Que eu acho que é uma geladeira de Gilete. Não sei. Se alguém souber, me explica isso aqui, que eu estou até agora tentando entender. Uma geladeirinha de Gilete. Uns produtos Gilete aqui, ó. Provavelmente veio para mim. Como é? Provavelmente veio para mim. Você nem barba tem, parrudo. Quando eu descobrir, eu dou. Vou descobrir primeiro o que é. Vai que seja uma coisa cara e eu vendo. E mandaram aqui para a Brandes Adora. Essas bonecas que é caríssima, que eu acho horrorosa. Mas o povo adora. Obrigado, Macro Baby. Obrigado ao seu sucesso que isso aqui faz com o povo. Cadê a boneca? Meu pai, parece uma pessoa. Deus, não é mais. E aqui, ó. O pessoal da... Mandou aqui. Eita, que chocolate, ó. Cadê a Luke? Mandou vários, vários chocolates aqui, ó. Isso é uma delícia. Isso aqui é gostoso demais. Eu vou dar para a Sabrina e o marido de Rui dividir para levar para a escola. Viu, Pepa? Tá certo. As crianças levam para a escola. É emoção, menino. Pelo amor de Deus. Ele trouxe até sacola, o Murinho. Não me envergonha, menino. Não, minha gente. Oi. Por hoje é só. Acabou, viu? Não, meu pai. Já deu. Já deu. Eita. Ai. Gente, em especial, o único presente que eu quero ficar é esse aqui, certo? Vou abrir para vocês agora. Estava guardando também. Essa pessoa que mandou esse presente já tinha mandado um para mim. E eu acho que essa aqui vai ter um lugar bem importante aqui na vila. E principalmente no Natal. Música Música Nossa Senhora Fui cuidar do meu coração Caminho do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu destino Do meu caminho Cuida do meu destino Gente, peraí A gente termina agradecendo ao Felipe Net Que mandou aqui mais uma pra gente Ele fez isso aqui com o maior carinho Que é a Virgem dos Pobres A gente tem pouco a música Nossa Senhora Mas é a Virgem dos Pobres Vamos fazer uma gruta Pra proteger a vida E é o que a gente deseja aqui pra todas as pessoas Mas pra todas as pessoas Que não sabem o que é a união E pra gente que quer crescer em cima dos outros Do sucesso dos outros E é que eu e minha vila aqui A gente deseja muita luz Deseja muita, muita, muita luz E aqui não tem hipocrisia não Aqui tem a nossa verdade Quem me acompanha há três anos sabe que sempre foi assim Antes ou depois de fama Então assim, que Deus abençoe a vocês nessa noite Um beijo Vamos, gente Vai dar a bicicleta Meu sobrinho Vai chorar por quê? Gente, não vai chorar não, me vá Quem tem que chorar é o Valdir Chama o Valdir Ei, cadê o Valdir? Não chore não, me vem cá Vai dar mesmo sua bicicleta? Gente, essa bicicleta Quantos anos você tem agora? Eu nunca, nunca de tempo E ele não se desfazia por nada, né? Que é a bicicleta que ele comprou com o dinheirinho dele Aí ele ganhou a moto Aí vai dar pro sobrinho dele É o que, rapaz? Tudo que eu peço Por favor, ele faz pra mim Não precisa chorar não, homem Valdir! Valdir! Vai lá pra buscar a casa da bicicleta